Olá seja bem vindo ao meu canal e a história de hoje é João e Maria Era uma vez duas crianças João e Maria que viviam com seu pai e a madrasta em uma casa perto da floresta A família era bastante humilde e as coisas estavam cada vez mais difíceis para eles que estavam sem recursos e entrando na miséria Certo dia a madrasta que era má tem a ideia de abandonar as crianças no meio da floresta pois assim seriam duas bocas a menos para alimentar A mulher consegue convencer seu marido e na manhã seguinte todos partem para cortar lenha Assim o pai das crianças acende uma fogueira na mata e os deixa lá dizendo que voltaria logo o que não acontece João que tinha escutado o plano perverso havia se preparado e levado consigo pedrinhas brilhantes que tinha encontrado na casa Durante o caminho o menino foi deixando pelo chão as pedrinhas Dessa forma ele e a irmã poderiam retornar a casa seguindo essas pedras João e Maria conseguiram dessa maneira voltar para casa o que deixou o pai muito feliz Entretanto a madrasta ficou possessa e convenceu novamente o marido a abandonar seus filhos em um lugar ainda mais longe Dessa vez Dessa vez a mulher trancou a porta do quarto das crianças não permitindo que João pegasse as pedrinhas brilhantes Novamente na manhã seguinte eles vão em direção à floresta João e Maria João e Maria tinham recebido um pedaço de pão cada um e tiveram a ideia de deixar migalhas para marcar o caminho ao invés das pedras Assim fizeram Entretanto as migalhas foram devoradas pelos pássaros e quando os dois precisaram elas já não estavam mais lá Tristes, cansados e com fome os dois saem a vagar pela mata até que se deparam com uma casa fantástica feita de doces e bolo Claro que os irmãos não resistem e se aproximam para comer todas aquelas guloseimas Depois de saciados João e Maria descansavam por ali quando uma velha senhora sai de dentro da casa Ela os convida para entrar e diz que estava esperando por eles A velha que na verdade era uma bruxa oferece muita comida para eles que ficam em sua casa por vários dias Então a bruxa resolve prender João em uma gaiola e alimentá-lo até ele ficar bem gordo para ser assado no forno João conseguiu enganar a bruxa que achava que ele não estava gordo o suficiente mas mesmo assim um dia ela resolve assá-lo de qualquer forma A bruxa então manda Maria acender o forno e quando a velha má chega perto do forno Maria a empurra para dentro e fecha rapidamente a tampa A menina consegue libertar o irmão e os dois saem de lá correndo não sem antes pegar riquezas que estavam na casa da velha Então as crianças perambulam pela floresta mais alguns dias e conseguem voltar para casa Dessa vez o pai as recebe e não deixa mais a madrasta fazer maldades Fim Espero que tenha gostado da história de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos Tchau tchau Tchau